Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos hoje a alegria de celebrar a festa do apóstolo São Mateus. Seu nome hebraico significa dom de Deus, mas na Sagrada Escritura ele é também identificado como o publicano. Isto é, era um pecador público, era alguém, meus santos, a quem não se olhava com agrado, porque além dele lidar com o dinheiro impuro, porque na mentalidade do povo judeu, o dinheiro dos pagãos por terem origem pagã, era um dinheiro impuro. E além disso, ele extorquia, acabava tirando além da conta dos impostos que ele repassava para os romanos, porque parte daquilo que ele retirava, ficava com ele. Então era uma pessoa malquista, era uma pessoa vista com maus olhos, era um pecador. É tanto que na Sagrada Escritura, vocês podem pegar as passagens que fazem referência aos publicanos, aos cobradores de impostos, e vocês vão encontrar sempre eles acompanhados com outras pessoas de má vida. Em Mateus 9 e em Mateus 21, publicanos e prostitutas. Em Mateus 5, eles são chamados de mesquinhos, porque eles só amam os que os amam. Então, em Lucas 19, fala a respeito de Zaqueu, aquele publicano que tinha defraudado outras pessoas. E em Lucas 18, que fala de publicanos, ladrões, injustos e adúlteros. Então para que vocês vejam aqui, qual era a imagem que se tinha de um cobrador de impostos. E Jesus, meus santos, diz, eu aqui faço referência a uma catequese do Papa Bento XVI, hoje, Papa Emérito, no dia 30 de agosto de 2006. E ele diz assim, Jesus não exclui ninguém da sua amizade. É interessante, meus santos, nós não faríamos isso. Nós normalmente, nós procuramos, e quantas vezes os nossos pais isso nos aconselham, isto é, meu filho, não sei se vocês conhecem essa expressão, quem anda com porcos, farelos come. Isto é, se você anda com gente de má vida, você acaba fazendo as mesmas coisas que eles fazem. E de alguma maneira, os nossos pais estão corretos. Porque nós nos deixamos levar pelos maus exemplos. Mas, com Deus, isso é diferente. De modo que Ele procura as pessoas de má vida, para transformar-lhes o coração. Ele oferece a sua amizade a todos. Ele oferece, Ele deseja entrar nos corações mais feios, mais pecadores, para tornar os corações mais bonitos e mais santos. Ele deseja tocar, Ele deseja se aproximar das almas mais tíbias, mais desanimadas, para fazê-las fervorosas, cheias do ânimo, do Espírito de Deus. Ele deseja se aproximar daqueles que não são, para confundir aqueles que se acham ser, que se acham, que se pensam importantes. Então, é a grandeza misericordiosa de Deus. Pois bem, Ele, então, diz a palavra que Ele olha para Mateus ali, no seu pecado. Um outro ponto aqui interessante, meus santos, Ele chama Mateus no pecado. Ele estava ali exercendo o seu ofício pecaminoso. Ele estava ali tirando o dinheiro de muitas pessoas. E Deus olha para ele e vê não apenas o que ele é, mas o que ele será se ele for generoso e corresponder com a graça. meus irmãos, é interessante que além, vamos dar mais um passo, Deus, Jesus Cristo, não apenas olha para Mateus no seu pecado e no seu pecado o chama, mas Deus olha para ele quando ele, Mateus, não olhava para Deus. Mateus não pediu, Senhor, olha para mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não disse isso. Ele não disse, Senhor, se quiseres, podes. Ele não disse isso. Ele não gritou por Deus. Ele estava ali talvez muito satisfeito no seu pecado. Ele estava ali desprovido daquela sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens da terra pelos bens celestes. Ele estava ali longe disso. O que ele queria era o quê? Progredir no seu ofício pecaminoso. E Deus misericordiosamente olha para ele. Meus santos, este exemplo claro claro e explícito ele apenas quer demonstrar a atitude de sempre de Deus conosco. Deus é assim. Deus é gracioso conosco. Isso é a graça de Deus. Deus que por pura graça se derrama em nós e nos chama e nos chama quando nós não pensamos nele. Vai ao nosso encontro quando nós lhe viramos as costas. Santa Teresinha do menino Jesus ela diz de uma outra maneira como entre os santos não existe inveja nem ciúme então eu posso dizer Santa Teresinha diz a meu ver de uma maneira mais bonita do que São Paulo e São Paulo não vai ficar enciumado de eu dizer isso. Santa Teresinha vamos ver se vocês vão recordar a que passagem de São Paulo estou me referindo com esta frase de Santa Teresinha ela diz assim Deus nos faz desejar a santidade para depois realizá-la então primeiramente é Deus quem sempre toma iniciativa então ele faz com que os desejos grandes e os desejos santos brotem do nosso coração quer dizer é a graça dele que faz para depois ele mesmo realizar ele mesmo nos conceder aquilo que ele nos ensinou a desejar a que frase eu estou me referindo de São Paulo Deus opere em nós o querer e o fazer é tudo a ação da graça de Deus então é esta essa iniciativa de Deus no chamado de Mateus que não estava nem aí para Deus é apenas uma forma explícita daquilo que acontece conosco com todos nós isto é quando nós estávamos Deus nos amou quando ainda éramos pecadores quando nós estávamos longe dele ele misericordiosamente nos chamou e nos agraciou olhou para nós de maneira graciosa para nos conceder a sua graça e a sua misericórdia isso meus santos deve encher o nosso coração de entusiasmo isso deve encher o nosso coração de confiança deve encher o nosso coração de confiança se você estiver no caminho bom saiba no caminho santo saiba isto é vontade de Deus e a vontade de Deus é para sempre Deus fará você crescer em santidade se você for generoso e corresponder isso só crescerá cada vez mais na sua alma e se você estiver no pecado na tibieza no desânimo na frieza espiritual saiba meu santo minha santa que Deus misericordiosamente não obstante a sua pequeneza a sua frieza e o seu pecado ele quer ser seu amigo ele quer morar no seu coração e por mais que você diga mas padre eu não valho nada eu digo meu santo Mateus também não não valia nada e Deus fez dele um homem grande um homem de grande valor porque eu vim não para os sadios mas para os doentes são os doentes que precisam de médico e não os sadios então isso deve celebrar São Mateus é um canto de louvor a misericórdia de Deus celebrar a misericórdia de Deus é receber uma brisa de confiança e de esperança de esperar em Deus de esperar em sua graça e pedir a Deus que ele nos conceda a graça de nós desejarmos cada vez mais a santidade para que ele mesmo a realize em nós não é isso que a nossa santinha disse né Santa Terezinha que Deus nos inspira a santidade para depois realizá-la em nós Deus nos inspira desejos grandes e desejos santos para que depois ele mesmo realize aqueles desejos grandes e aqueles desejos santos na nossa vida pois bem hoje na festa de São Mateus pedindo a intercessão dele pedindo a intercessão de Santa Terezinha pedindo a intercessão de São Paulo pedindo a intercessão de Nossa Senhora porque hoje é sábado nós sempre voltamos os nossos olhos com carinho maior para a Virgem Maria no sábado pedir sobre a intercessão de todos eles a graça de nós desejarmos a santidade a generosidade a radicalidade na entrega a Deus para que Deus encontre espaço para realizar esta graça que ele mesmo quer fazer pois bem e foi assim meus santos então estava ali Mateus no seu pecado sentado esquecido de Deus Deus misericordiosamente o chama e diz a palavra que imediatamente versículo versículo nono Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse segue-me e ele se levantou em Marcos e ele imediatamente se levantou e seguiu a Jesus aqui meus santos é um outro ensinamento para nós nós precisamos fazer imediatamente aquilo que Deus nos pede tenho certeza meus santos tenho certeza porque com com o passar do tempo a gente vai conhecendo um pouco da alma humana e da luta que existe no coração do homem tenho certeza que aqui nesta igreja hoje neste dia 21 de setembro de 2019 existem aqui algumas pessoas que se sentem chamadas por Deus para fazer algo para entregar algo para deixar algo e ficam resistindo a vontade de Deus dizendo amanhã Senhor amanhã eu mudo isto na minha vida amanhã Senhor amanhã eu irei melhorar a minha vida de oração amanhã Senhor amanhã eu vou romper com aquele pecado depois Senhor depois depois quando São Pedro quando São Mateus é sinal de que dessa imediatez imediatamente ele fez ele se levantou e seguiu sabendo que se levantar e seguir era deixar tudo aquilo que não se adequava com esse novo chamado Mateus sabia meus santos que levantar-se da coletoria de impostos era romper com a vida velha que aquela amizade com nosso Senhor iria de alguma maneira trazer para ele algumas renúncias e algumas perdas mas ó bendita prontidão e bendito desapego de Mateus que prontamente se levantou e seguiu nosso Senhor meus irmãos é uma prontidão que deve ser suplicada a Deus Senhor concedem-me a graça de fazer a tua vontade e fazê-la agora fazê-la agora não apenas hoje à noite não apenas hoje à tarde de fazê-la agora porque meus santos fazendo novamente no dia de São Mateus e repito ainda bem que os santos não são ciumentos nem invejosos São Mateus não vai ficar com ciúme de eu falar tanto de Santa Terezinha no dia dele como diz Santa Terezinha eu tenho apenas agora para amar a Deus agora eu não sei se o amanhã me será dado eu não sei se eu terei o depois eu não sei se daqui a pouco eu não vou cair duro aqui puf morreu sim eu sei que vocês podem achar isso mas meus santos quantas pessoas eu vou visitar nesses meus anos de ministério converso com a pessoa e no outro dia faleceu meus santos eu sei que é um dito popular tão usado mas ele é muito verdadeiro para morrer basta que estejamos vivos não tenhamos a ilusão que só os idosos morrem não tenhamos a ilusão que só os doentes nos leitos de hospital morrem todos podemos morrer basta que vivos estejamos ora se é assim eu quero fazer isso que Deus me pede hoje agora prontamente o quanto antes é pedir a São Mateus esta graça que foi tão abundante no seu coração para que nós também possamos dar esse presente a nosso Senhor meus irmãos se nós pudéssemos ir no céu nós poderemos mas se nós hoje pudéssemos ver a alegria que Mateus deu ao coração de Deus o quanto Jesus ficou feliz quando olhou para aquele homem enredado no pecado e disse vem segue-me e ele prontamente deixou as suas moedas deixou a sua banca deixou o seu dinheiro e seguiu o nosso Senhor que alegria ele deu ao nosso Senhor esta alegria que ele deu ao nosso Senhor nós também podemos dar este presente que Mateus deu ao nosso Senhor nós também podemos dar isto é de prontamente seguir nosso Senhor com generosidade seguir nosso Senhor com grandeza de coração seguir nosso Senhor fazer a vontade dele peçamos que nós hoje nesta Santa Missa dentre outras graças que possamos suplicar supliquemos a Deus a graça de dar a ele este presente Senhor eu quero te seguir com generosidade alegria no coração quando se faz algo com generosidade não se faz com cara amarrada quando a gente dá um presente com generosidade a gente não dá tome não a gente dá o presente com cara bonita porque é um presente generoso pois bem primeiro dar a Deus com generosidade segundo dar a Deus com prontidão ele está me pedindo eu quero dar a ele agora eu quero me dar a ele agora com generosidade com prontidão e dar a ele com todo o meu coração dar a ele tudo aquilo que ele me pede não apenas um pouquinho ah eu percebo que Deus me pede três coisas eu darei a ele duas já está bom não eu darei a ele as três ele tem me pedido essas três coisas pois bem essas três coisas com coração generoso e com prontidão eu quero a ele oferecer para que assim como Mateus deu tanta alegria a Deus com a sua conversão eu também com a minha renúncia e a minha entrega eu posso lhe dar uma alegria semelhante que São Mateus interceda por nós que Nossa Senhora interceda por nós que São Paulo e São Teresinha interceda por nós que o Arcanjo Miguel interceda por nós que os nossos santos os amigos de Deus os nossos santos de devoção intercedam por nós para que nós na nossa vida hoje demos este presente de alegria ao nosso Deus louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo